e e olha quem tá aqui me acordando olha quem tá aqui acordando a mãe em que é em que é que tá aqui me acordando meu menino é o toddy gente é o toddy maloqueiro sem vergonha opa aqui aqui todo aberto e fala galera super bom dia pra vocês tudo bem com vocês mais um dia de vídeo tô aqui dando um truque na peruca dá uma olhada chapinha já dei uma maquiada vocês sabem que eu sou a cara da tristeza né quando eu acordo sem maquiagem misericórdia o cabelo tá duro tô usando um produtinho agora minha mãe me deu que ele a diminui na queda que eu tô gente careca tiver só não se eu ver se eu consigo posicionar o celular aqui que eu vim com o celular mostrar pra vocês como que tá minha cabeça olha aqui ó vendo buraco olha gente na falha tá vendo só tem uma peludinha aqui ó tá tudo é que eu já tô usando o produto ele já dá uma voa arrumada mas eu tô careca te juro por deus e cada buraco olha aqui ó tá vendo você fala aqui ó enfim aí tô usando um produto para vocês que esse aqui ó pente pante minoxidil na verdade 50 mg eu já usava só que formulado jogo já usei né e ele é maravilhoso ele corta mesmo a queda ele dá um truque cabelo no cabelo fica bem é volumoso entendeu então ele tampa aqueles buraco que fica na cabeça eu não sei se é um efeito definitivo ou se trata mais de uma questão é meio que maquiagem né mas ele é legal aí a nicole foi para casa da tia dela tá aqui o bicho pietro deixa eu ligar a luz aqui do quarto pietro tá no celular cadê o pi dá um salve pessoal p como eu falei para vocês o copinho ali do lado sempre tem que ter o toddy tá chateado que a nicole saiu foi embora lá para casa da tia tá todo chateadinho só pelos cantos é o pietro vai para lá no dia amanhã amanhã o Anderson vai levar o que mais que eu tenho para mostrar para vocês ah peraí deixa eu mudar o lado da câmera usa massa corrida lembra que a gente está em obras né as obras aqui anda em ritmo assim desacelerado né não é acelerado olha a situação gente do piso aqui de casa que era um piso antigo né e aí foi feito essas paredes foi feito essas essas obras aqui então acabou que ficou totalmente queimado e cheio de de cimento é muito muito feio é muito triste de ver sabe assim a gente arruma casa tudo mas olha a situação aqui tinha uma paredinho no meio foi quebrada e aí fica desse jeito tô ouvindo um rock nacional tirei aí o tema desligada para fazer um vídeo para vocês aí aqui é o revestimento que a gente comprou para pôr na cozinha deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês olha que bonitinho ele foi um resto de piso que a gente comprou de um pessoal que estava ficava em obras e não utilizou tudo e aí eles venderam mostrar para vocês e se sabe que isso aqui é o meu refúgio aos passarinhos gente eu adoro isso aqui também ó o barulho dessa dessas folhas se movendo com a com o ar mas só que isso logo vai acabar porque eles vem e cortam né essas folhagens tudo eles cortam esses capins e bota fogo aqui direto então esse verde aqui ó fica só cinzas mas é muito triste sabe sempre a gente tem que chamar bombeiro para pagar porque a gente mesmo não aguenta ficar respirando a fumaça e é e é tipo um serviço contratado porque de tempo em tempo os cara vem carpina isso tudo aí bota fogo e é isso pessoal ao longo do dia vou mostrando para vocês tá bom olha aí gente o vanderson o que que está fazendo para ser um um papagaio mesmo um amendoim ó eu adoro amendoim é um pacote por semana desse amendoim dá um nervoso que eu falo por que que você não compra o amendoim descascado torrado eu gosto muito de amendoim com alho mas ele gosta de ficar com essa agonia com essas casquinhas parece um papagaio é mais gostoso não terapêutico de estresse muito bom é bem de quem tem o que fazer né descascando isso daí né meu ó indoim com caça terapia você movimenta os dedos faz exercício sério fica inteligente aprender a vida de várias formas ó é a brisa da pessoa ó crocante eu adoro ó faz bem para a saúde viu todinho todinho vem Fim senta aqui porque conversar com o pessoal um pouquinho no canal faz tempo que a gente não vai ficar com o celular cara lisa dele cadê o todinho da mãe gente ele dorme que ele fica com a cara inchada meu precisa arrumar um suporte para colocar o celular que eu não tenho um suporte para o celular então a gente fica inventando lugares aqui para pôr né pi fala aí pessoal sobre o canal eu tava gravando um vídeo lá sobre novidades do canal aí o celular descarregou aí vai ser um vídeo que eu tava gravando no caso do meu celular tem um vídeo que eu tava gravando no caso do meu celular tem um vídeo desliga tô gravando aqui vixi meu celular já já deu um vídeo gente tô arrumada pra ir trabalhar daqui a pouco vou trabalhar hoje é pleno domingo e eu vou ter que trabalhar viu não é fácil mas graças a deus né a gente sempre tem que agradecer a deus que a gente tem um um emprego né então graças a deus por isso Nicole não está aqui com a gente está na casa da avó dela foi passar o Natal acho que eu já tinha falado nem sei e qual foi passar o Natal na casa da avó porque eu vou trabalhar Natal e Ano Novo vou trabalhar não vou trabalhar e aí não tinha tipo assim não vou fazer nada né tô desanimada gente eu preciso de verdade de um suporte usa a cabeça do toddy eu preciso olha aqui toddy vai pi toddy eita gente tá mais um explosão a gente achou que era tiro mas é os moleques sabe o que os meninos estão fazendo estão colocando garrafa pet deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês estão não eles estão só jogando bomba aí não eles botaram na lixeira a lixeira queimou diz que é bombinha com dentro da garrafa pet vamos ver lá se é isso mesmo vamos ver vamos ficar aqui quietinho que a gente vai ouvir pra vocês ver se não é tiro eu jurava que era tiro gente estão dando tiro aí nós fomos ver ficamos de gaiata aqui tal só pegando o enredo é os moleques estão jogando bombinha dentro da garrafa pet eles jogam aqui atrás da garrafa história faz um barulho de tiro menino que não tem quem não diga que é tiro a não ser quem conheça né porque a gente que não conhece a gente acha que é tiro gente que lugar maravilhoso não é essa parte da nossa casa puta que pariu viu é só porque eu vim filmar acho que não vai rolar não tem só um tiquinho de nada sabe de chulé quando a pessoa quase não tem chulé aí você tem que fazer isso aqui ó muito talco né olha o todinho aí ó malandramente sabe quem que tá indo pra igreja é moleque quem tá indo pra igreja olha a deus aleluia tá indo pra igreja servindo a deus não falta nos cultos você precisa de ver menino olha e aí eu não sei se vocês sabem mas a gente fuma né a gente fuma cigarro fuma e aí eu falei pro essa é a última semana que eu fumo acabou não vou fumar mais eu falei pro andres que se ele parar de fumar eu vou pra igreja ele falou assim é um bom motivo pra me parar de fumar pronto aí eu vou parar de fumar essa semana vou voltar aqui e falar que eu não tô fumando mais olha que lindo que nós dois estamos indo pra igreja e não só ele né exato Deus é bom eu não tô bom com você leva lá Pietro filma lá pro pessoal ver o que que ele faz acabei de jogar fora jogou? o cachorro tá cheio tá dando besteira vai esconder as coisas na cama da Nicole debaixo do cobertor tudo que ele pega ele esconde no cobertor aí tá ali fazendo o arrependimento boca de rato ele tá ligado que a gente tá falando dele né enquanto isso gente eu tô no segundo round de amendoim ó ó ó que vida hein meu filho ó que vida ruim que vida difícil essa sua hein ó tentar debaixo de um pé de árvore esperando a morte chegar estourando um amendoizinho aquela vida ó pensa na vida ah mira o ei ó é o amendoizinho o que que você quer? trinta meu Deus é um sofá de 3 lugares gente 3 lugares tem 2 pessoas aí a grossura do homem ali junta mais eu com amendoim, bolsa, tudo quanto há e ele quer sentar aqui no meio e o pé outro tá assado olha ali ó a perna dele aberta tá assim ó o pé outro tá assado como que ele tá? assado assim ó sair né vou sair deixar o as duas belezas as duas belezuras ali ó misericórdia Jesus Maria José filha cada cada negocinho que você fica quebrando dá já dava tempo de você ter pego essas massas aqui ó já colocado lá fora já tirado aquele saco de ração dali que é pra tirar o estaculo lá fora pra você comprar outro que vai molhar vai endurecer tudo né inteligente ee 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 ó desculpa desculpa é é inteligente sabe que se molhar o cimento endurece tá chovendo aqui em Guarulhos é mãe e você pita fazendo o que? nada da vida só jogando vida difícil né olha gente meu menino meu piti pujinho da mãe se você gostou desse vídeo já deixa aquele like que a gente super adora e super obrigado pessoal por acompanhar aí o canal segue a vida contribution boludinho ali ó e aí